salve salve beleza pessoas do youtube tudo bom com vocês hoje está mais um videozinho aqui de playstation 3 aqui ó famoso clássico lindo e o seu rei maravilhoso beleza pra quem foi no último vídeo que eu postei postei como instalar esse menu tools aqui bem bacana e bem simplão hoje eu vou estar fazendo um vídeo bem bacana aqui pra vocês gente que é o que coisas necessárias para ter no play 3 no rei e de quebra ainda outra coisinha que vai ficar mais aí para o final primeiramente o que é necessário você ter óbvio que primeiro ao menos tudo que esse seu rei entrava você tem ele nele você tem tudo isso aqui de rei você pode usar uma para cada funcionalidade até mesmo reboot também cara bem bacana mesmo seriam é outra coisa bem legal aqui cara é esse essa câmera que essa tv não ajuda muito aqui outra coisa que você pode ter que cara webman webman é bacana você ter se você tem esse minuto porque não está abrindo o seu rei você tem que abrir pelo webman security então tem que ter webman por causa disso você não vai usar ele só usa pra segurança beleza outra coisa principal pra ter lojas free shop cara essa loja que bacana linda maravilhosa você tem todas as lojas gratuita todos os fixos aqui ó fixos de tudo aqui ó você tem tudo aqui ó todas as lojas gratuitas disponíveis e de quebra tem o menu tools aqui também gente tá não é a mesma versão que eu uso lá essa aqui é outra não sei como que é pode às vezes pode ser um pouquinho diferente pode ser parecido pode conter coisas a mais ou coisas a menos entendeu aqui ela tem bastante coisa tem a paquete tem a retro store com joguinho retro tem a sandro cara pra mim é uma das melhores lojas beleza outra coisa principal aqui pra você ter no seu play 3 é o que a minha loja beleza minha loja aqui gente é muito parecida assim com layout alguns ícones do darken store porque a darken store foi minha inspiração pra tá fazendo essa loja aqui então é foi minha inspiração gente é teve gente aí falando que é mesmo não sei o que é que é isso aí se alguém tem alguma coisa contra pode falar que eu não tô aí tá agora chega de brincadeira né outra coisa que é realmente importante mesmo você ter multiman cara o multiman é algo que você vai usar em tudo basicamente do play 3 e pra rodar isos ou jogos em formato pasta como tá aqui no meu caso do gta 4 beleza vou tá abrindo aqui o multiman multiman vocês conseguem qualquer loja até mesmo na free shop lá é só entrar na aba homebrews tá então é bem tranquilo de você conseguir o multiman tá a gente liga não aqui a qualidade é maravilhosa porque tô gravando com uma mão segurando o controle com a outra mexendo aqui tv de tubo é tudo que colabora aqui uma coisa que muita gente tem dúvida é o que aqui na aba de jogo quero jogar um jogo mas ele não tá abrindo ou ele trava que que você pode estar fazendo gente é simples ó vou ensinar aqui pra vocês quadrado e aí vocês esperam ele vai abrir essa pastinha aqui gente no quadrado vocês vão aqui ó pulado ó não é que ele tá aqui nem permissões tal vocês vão apertar pulado tá vocês vão aqui não é que ele tá azulzinho ali ó vou mexer aqui pra vocês verem ó vendo se o jogo você baixou ele no seu hd externo na ssd vocês vão marcar aqui ó de branquinho externo a baixei no tá interno só que é formado isopasta ele vai tá no interno gente vocês marca o meu é que ele tá no hd externo né marquei beleza meu jogo ele é esse aqui é meu favorito então eu marco ele no favorito ele vai aparecer outra coisa continua travando emulador bd que é emulador de disco vocês marca sempre aqui nunca é isso direto ou é aqui se tiver um hd externo e ainda tiver travando marca patch usb certo mas eu não vou marcar aqui também tem a versão ali do jogo bem bacana cara bem bem simples essa essa hud né vamos dizer assim ó bolinha depois que vocês salvaram né vocês dão um bolinha vamos voltar só iniciar o jogo uma dica aqui pra vocês iniciar o jogo no multimen não inicia direto aqui no x não gente ó triângulo é mais garantido de funcionar carregar tá vendo carregar beleza aqui ele tem menos chances do jogo ele travar do jogo ele crachar ou travar o console entendeu é só esperar carregar jogar se divertir gente deixa aquele lá e que maravilhoso deixa deixa não deixa de se inscrever aí no canal da para dar aquela força tem alguma opinião de vídeo deixa aí algumas opiniões tem de algumas coisas que vocês queiram saber é nóis valeu falou tchau tchau